Boa noite Ellen, me chamo Elvira, tenho 68 anos e vou contar uma história que aconteceu quando eu morava na roça Minha infância foi muito sofrida, mas muito boa também Comecei a trabalhar na lavoura de café com os meus pais com 5 anos de idade Não fazia serviço pesado, mas ajudava no que podia Levava o café para os trabalhadores, água, almoço do meu pai e ajudava a colher o café Minhas mãozinhas eram pequenas, mas eram ágeis e sempre estava fazendo alguma coisa, sempre com a supervisão dos meus pais Minha mãe ia depois do almoço e ficava até o fim do dia e voltávamos todos juntos para casa Às vezes o meu pai demorava um pouco mais por lá, mas era muito raro isso acontecer Meu pai me chamava de Zizinha Eles me deram o nome de Elvira em homenagem à minha avó, mãe dele, que morreu no seu parto Ele não a conheceu Quando eu estava com 8 anos, em um sábado, fomos visitar a minha tia, que havia dado à luz há poucos dias Ela morava a 2 quilômetros de distância do nosso rancho e fomos bem cedinho Minha falecida mãe a ajudaria com as crianças e tarefas domésticas E papai iria nos buscar no fim do dia, depois que ele saísse da lavoura Crianças não ouviam conversas de adultos e eu fui brincar O que elas conversavam não era da minha conta Quando estava quase escurecendo, meu pai e meu tio chegaram Minha mãe já havia preparado a janta Jantamos, papai conversou um pouco com sua irmã e fomos embora Porque o céu anunciava chuva para aquela noite Mas daria tempo de chegarmos em nosso ranchinho tranquilamente Meu pai sempre carregava uma tocha feita de madeira e pano embebido no querazene Para iluminar o caminho quando saíssemos à noite Porque naquela época não tinha luz elétrica por lá Ele a acendeu e fomos para casa No caminho, a minha mãe disse que estava com um mau pressentimento Que a noite estava estranha Meu pai não falou muita coisa Apenas pediu para que apressássemos o passo Quando passamos a curva, faltando menos de 500 metros para chegarmos em casa Saiu do mato e atravessou no meio da estrada Um animal estranho, do tamanho de um bezerro Mas não era um bezerro Ele era preto Sua anca era mais alta que seu tronco E ele rosnava Meu pai parou e colocou a mão na frente Como se quisesse nos proteger Mandou que eu ficasse entre ele e minha mãe O bicho fazia menção de avançar em nós E o meu pai o ameaçava com o fogo da tocha Porque nem armado ele estava A única arma que ele carregava naquela noite Era um canivete na cintura Fomos para o canto da estrada Andando bem devagar E ele vinha para cima de nós Sempre rosnando, querendo atacar Mas meu pai sempre o afastava com o fogo da tocha Com muita dificuldade Conseguimos passar as custas do fogo da tocha Que o espantava toda vez que ele avançava em nós E ele chegou até a se queimar Porque o bicho fedia pelo sapecado Ele nos seguiu à distância Até a entrada do rancho Chegamos e entramos rápido Meu pai pegou a espingarda E voltou lá fora para ver se o encontrava Mas ele já havia desaparecido E não o vimos mais Minha mãe perguntou ao meu pai O que era aquele bicho E eu me lembro muito bem De ouvi-lo dizer Que aquilo era um lobisomem Eu fiquei muito tempo Com muito medo daquilo E até sonhava com aquele bicho Rondando o rancho E eu nunca me esqueci daquela noite Nunca mais o vi Mas tenho muito medo Até hoje Obrigada por contar a minha história Boa noite O que era aquele bicho? E eu nunca me esqueci Obrigado.